A montagem da estrutura já começou. É que de hoje para amanhã, o Parque Lagoa do Nado vai receber um evento em comemoração ao mês das crianças, o Alterosa no Parque. Assim como em anos anteriores, um dia de alegria e muita festa para a meninada. Peças teatrais, apresentações de mágico, a gente traz esse ano uma novidade que é a Transitolândia, que vai tirar dúvidas e as crianças vão poder participar de atividades dentro de uma mini pista, com bicicletas elétricas, atividades como escola de circo, oficinas ambientais de reciclagem e muitas outras coisas. Este ano o evento também vai ser para os adultos. Em parceria com a universidade, várias tendas serão montadas para oferecer serviços sociais. Vamos ter a orientação de como formatar um currículo, vamos ter orientações jurídicas, vamos ter o design de sobrancelhas, como fazer uma massagem e muitas outras atividades. Não deixem de comparecer.